Meus amigos, um homem de 33 anos foi morto a facadas em IEP após uma discussão. Rubens Nakata, alguém já foi preso? Foi sim, Casa Grande. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante, né, depois de ter cometido aí esse homicídio, né. O suspeito de 32 anos, ele e a vítima tiveram uma discussão por conta de drogas, um acerto por conta de drogas. Ele pegou uma faca então e deu vários golpes na vítima, vítima um homem também de 33 anos. A vítima foi levada para o hospital, foi socorrida, mas não resistiu. O suspeito, após dar os golpes de faca, ele fugiu do local e foi encontrado pelos investigadores na casa da mãe dele. A faca usada no crime foi localizada em um boeiro. O suspeito vai responder por homicídio qualificado e segue preso à disposição da justiça. Casa Grande. Tá certo, Nakata. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.